Apenas um show pode ser aquele desenho que você assistia antes de ir pro colégio ou até mesmo depois de chegar dele. Ou até mesmo aquela hora que você não tinha nada pra fazer. Com certeza foi um desenho que conquistou muita gente e quando se trata de Apenas um Show vale e volta uma grande nostalgia. Então é justamente sobre a nona temporada de Apenas um Show que a gente vai falar nesse vídeo. Será que ela realmente vai acontecer? Então, bora lá! Foi falado muito que provavelmente a série terminaria na sua sétima temporada. Justamente porque o parque todo foi arrancado e jogado para o universo. Então por conta disso foi classificado pela própria Cartoon Network como um enorme momento de angústia. Classificado pela própria Cartoon Network se referindo ao desenho. Então depois disso muita gente achou que realmente terminaria por aí a série de desenhos. Mas não, foi confirmado que sairia a sua oitava temporada e saiu. Agora muita gente quer saber se sua nona temporada iria sair. Mas não. Logo depois que eles anunciaram a oitava temporada. Eles também anunciaram que não teria a nona temporada. Então a série de desenhos teve seu fim na sua oitava temporada. Então não teremos novos episódios de Apenas um Show, infelizmente. Beleza? Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like se é nosso canal que é muito importante. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.